Alguns dias atrás eu trouxe aqui no canal um plugin da Veator DSP, um compressor 2 em 1 gratuito. E hoje eu trago para você mais um plugin deles, dessa vez um equalizador paramétrico. Eu estou falando do LV50A, um equalizador de 4 bandas que simula, replica os clássicos equalizadores analógicos. E o melhor de tudo, é gratuito. E claro que se o plugin é bom e gratuito, eu não poderia deixar de trazer aqui para o canal para vocês. Quer conhecer o LV50A da Veator DSP e aprender a baixar, instalar e utilizar? Então eu vou te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vem comigo que eu vou te mostrar. Antes da gente ir para a tela do computador e eu te mostrar como baixar esse plugin, eu queria avisar você que o meu novo curso de produção já está no ar. É o curso Grave Você Mesmo, a sua banda. Você que já tem um nível iniciante ou intermediário de produção musical, tem uma banda e não consegue ainda obter os resultados que você gostaria com o som da sua banda, cara, esse curso é para você. Eu produzi quatro músicas completas da minha banda, mostrando como eu dirijo cada músico, bateria, baixo, guitarra, tudo gravado de forma real, bateria acústica, microfonada, baixo amplificado, microfonado, amplificador, guitarra também amplificada, direção de voz, tá? Com técnicas, interpretação, muito mais. Além da edição, mixagem e masterização de quatro músicas completas. Você vai acompanhar como um produtor lida com uma banda num estúdio para poder você, além de produzir a sua banda, poder conseguir até uma renda extra e ir gravando bandas de amigos, bandas da sua cidade, da sua região. Aproveita que está com promoção de lançamento, com R$100,00 de desconto, e você ainda ganha três bônus exclusivos comprando o curso hoje. É o primeiro link aqui da descrição. Se você é um iniciante, temos outros cursos também em promoção na descrição. Agora chega de falar, vamos para o vídeo que eu vou te ensinar como instalar esse plugin. E eu estou aqui no site da Viator DSP, na aba do LV50A, que é esse equalizador paramétrico bonitão aqui, cara. Ele é bem interessante, né? E para você baixar ele, você só precisa vir aqui e dizer que você quer colocar o preço de zero, tá? O valor de zero. Está aqui, escolhe um preço justo, você escolhe o valor de zero. Adiciona ao carrinho. E ele tem disponível tanto para Windows quanto para Mac. É só você colocar aqui o seu endereço de e-mail agora e clicar em Obter. E aí você vai ter que, obviamente, indicar para o programa que você não é um robô, tá? Coisa bem simples de fazer, né? Verificar e vai te dar a opção aqui para você baixar. Você tem a opção de baixar VST3 para Mac, Component, que seria o AU, né? Para Mac, ou VST3 para Windows, tá? Então você baixa o que for referente ao seu sistema. Eu vou baixar a versão AU, porque para Mac é sempre melhor usar a versão AU. Você baixa aí o que for referente ao seu sistema. Deixa eu colocar aqui na pasta de downloads. Vou salvar. Quando o download concluir, a gente vai para a instalação. E com o download concluído, você vai descompactar o arquivo. O arquivo está aqui descompactado já, ó. Veator LV50A. E o que você vai precisar fazer é abrir Macintosh HD, se você estiver usando Mac, no caso, tá? Que é o meu caso aqui. Abrir Biblioteca. Vire em Áudio. Plugins. E jogar aqui dentro da pasta Component, tá? Arrastar para cá, se você estiver instalando a versão AU. Se você estiver instalando a versão VST3, você joga para a pasta VST3. Se for no Windows, você só precisa jogar dentro de Disco Local C, Arquivos de Programas, VST Plugins. Pronto. O plugin vai estar instalado pronto para ser utilizado. Agora você só precisa abrir a sua DAW. No caso aqui, eu vou abrir o Reaper. E ele já vai reconhecer o plugin. E aí é só você abrir um projeto e o plugin já vai estar pronto para ser utilizado. E é isso que a gente vai abrir agora. Vamos abrir um projeto e testar o plugin. Vamos lá? Muito provavelmente você está aqui por um motivo. Melhorar a qualidade das suas produções. A maior dificuldade que a galera enfrenta em buscar isso no YouTube é porque o YouTube tem muita informação. Se você escrever mixagem, por exemplo, vai aparecer milhões de vídeos. O que falta para você melhorar, de fato, é um método que te mostre um passo a passo para que você vá desde o início fazendo tudo da forma correta até a masterização. E para isso que eu tenho um curso chamado Grave Você Mesmo a Sua Música 2.0. Nesse curso eu ensino desde a escolha do equipamento, como instalar os programas e plugins necessários até a gravação, edição, mixagem e a masterização de uma música completa. Quer aprender como gravar a sua música com qualidade? Então clica no link que está aqui na descrição, garanta esse curso com valor promocional e ainda leve de brinde o meu curso de produção de videoclipes, o Grave Você Mesmo o Seu Clipe, onde eu também ensino um passo a passo para você gravar o seu clipe com qualidade e conseguir divulgar o seu trabalho, tanto na música quanto com o videoclipe. Ficou interessado? Garanta já que o valor promocional de R$ 89,90 com esse bônus do curso de videoclipe é por tempo limitado. A gente se vê no curso. E vamos lá, vamos testar o plugin da Viator. Eu vou colocar ele primeiro aqui num violão, tá? Vamos lá, vou colocar aqui em New e ele já vai estar aqui, o LV50A. Vou colocar ele num violão para a gente testar e depois a gente testa numa voz também, tá? Ele conta aqui primeiro, vamos usar os parâmetros dele. Ele conta aqui com dois filtros, né? Filtro de high pass e low pass para você fazer cortes de frequência, né? Tanto nos agudos quanto nos graves. Ah, eu quero que ele corte tudo abaixo de 100 Hz. Então ele corta aqui, tá? Quero que ele corte tudo abaixo de 10.000 Hz. Ele corta aqui também, tá bom? Você tem aqui quatro bandas, né? Sendo que você tem três nobs para cada banda. Graves, médio-graves, médio-agudos e agudos. E aqui você tem o volume de saída. Então você tem aqui a frequência, onde você vai escolher qual frequência você quer atenuar ou acentuar, né? O que seria, o quão largo ou quão estreito é a banda, né? O quão preciso você quer aquele corte. E o ganho, para você aumentar ou diminuir o volume daquela determinada região de frequência. Então vamos lá, vou fazer um corte aqui em 100 Hz, por exemplo, no violão. Mais ou menos uns 100 Hz aqui. Vou tirar aqui no violão também, por volta de 500 a 600 Hz, vou tirar um pouquinho. E vou aumentar aqui por volta de 4.000 a 5.000 Hz. Vamos testar ele, vou botar o violão para tocar e a gente vai fazendo essas pequenas modificações, ok? Vamos lá. Vou tirar esse metrônomo aqui e vou colocar um violão que seja mais aparente aqui. Vamos lá. Vamos ouvir um antes e um depois desse violão? Se liga só, antes do plugin. Muito legal o plugin, né? Ele ainda conta aqui com um medidor de VU, né? Bem interessante. Vou jogar agora aqui também na voz para a gente poder testar ele num voz e violão, né? A voz já está com reverb e tal, mas está sem equalização. A gente vai equalizar ela agora, tá? Vamos lá. Deixa eu solar a voz aqui também para a gente poder escutar legal. Nossa, ficou muito legal. Muito bom, né? Vamos ouvir a voz antes e depois. Muito legal, né? Um plugin bem versátil, cara. Bem simples de usar. Um equalizador clássico aí, né? Analógico. E pode ser seu gratuitamente. Agora eu quero saber a sua opinião. E aí, o que você achou do plugin? Gostou? Vai baixar o LV50A da V8 ou DSP? Deixa aqui nos comentários a sua opinião porque ele é muito importante para que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui para o canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. e você também pode se tornar membro do canal, tá? Clicando aqui no botão de Seja Membro, você pode ajudar o canal a partir de R$6,99 e vai ter vários benefícios. Você também pode colaborar com o canal, se você gosta aqui do nosso trabalho, através do Pix que está na descrição ou pelo botão Valeu, que está aqui embaixo no vídeo. Qualquer valor é muito bem-vindo para manter esse canal de pé, tá bom? E, se você quiser, também pode me seguir nas minhas redes sociais. Todas elas estão passando aqui na tela e tem um link para todas aqui na descrição. Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!